Então, agora a gente começa a gravação. A gente pode mudar isso, né, professor Alexandre? Considerando o horário. Perfeito, então. Certo. Então, inicialmente, boa noite a todas e a todos. Nós da Espaço Arqueologia, Espaço Educação e Cultura, agora agradecemos muito a presença dos que estão aqui participando. Na noite de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as pesquisas arqueológicas que estão sendo realizadas no litoral norte de Santa Catarina. Inicialmente, a partir de um apanhado geral, né, pelo professor Alexandre Mota. Em seguida, num estudo de caso específico do Sambaqui Monte de Trigo, é que fica a cargo, então, do arqueólogo e biólogo Tiago Torquato. Esse projeto de pesquisa, ele está associado a um projeto mais amplo, que é um programa de monitoramento arqueológico, que vem sendo desenvolvido pela Espaço Arqueologia desde o ano de 2014. Quem vem desempenhando, né, atividade de arqueólogo em campo é o nosso colega Oscar, que está presente aqui na sala. E, desde então, ele acompanha as obras que estão sendo executadas no trecho que vai de São Francisco do Sul até Jaraguá do Sul. Então, todas as atividades que envolvem, né, escavação, envolvimento de solo, supressão da vegetação, ela é integralmente acompanhada pelo arqueólogo de campo. Então, ao longo desse período que foi, né, de monitoramento que vem sendo realizado, mais especificamente no ano passado, em abril do ano passado, o nosso arqueólogo Oscar, ele identificou um sítio em uma área de atividade, né, que estava sendo realizada a supressão da vegetação, no município de São Francisco do Sul. Esse sítio arqueológico, ele é um sítio arqueológico de São Baqui. Então, logo que as primeiras evidências, né, de ponchas, foram identificadas as atividades referentes ao empreendimento, elas foram paralisadas no local, foi feita toda uma atividade de isolamento, né, de caracterização do sítio arqueológico, e solicitada, então, a autorização do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para a execução das atividades de resgate. Então, desde a sua identificação, em abril, entre março e abril de 2019, e a escavação, que foi agora em mês de junho, entre junho e julho de 2020, então, as atividades ali, das obras, nas mediações do sítio, elas foram suspensas, e outras frentes, então, do empreendimento foram continuadas, todas sempre com acompanhamento do nosso, do Oscar, que é o Arqueológico que representa espaço lá, né, nas feitas de ópera. Então, logo que identificaram, então, o sítio foi tomado esse procedimento, e uma vez autorizada a pesquisa, que se deu, né, com a publicação de uma portaria, com a autorização, em nome do professor Waldir, arqueólogo e coordenador, né, que é o coordenador da Espaço Arqueologia, que também se faz presente, também em nome do Tiago, para que fossem iniciadas as atividades. Então, em junho, sim, foi feita a etapa de campo, e de lá para cá, uma série de estudos, de análises, elas foram sendo desenvolvidas em laboratório, em gabinete, para que, então, os vestígios arqueológicos que foram resgatados na área do sítio fossem, então, analisados. Então, vai ser sobre essas análises, esses resultados, que o Tiago vai trabalhar na noite de hoje, e, antes, contudo, dessa fala dele, o professor Alexandre vai fazer uma introdução sobre o conceito de patrimônio, o conceito de sítio arqueológico, que é um sítio arqueológico, também sobre a legislação vigente, que prevê a proteção, a salvaguarda desse patrimônio arqueológico, e também uma apanhada geral do fazer arqueológico, o que é a arqueologia. Então, vai ser uma atividade expositiva, dialogada, então, a gente deixa aberto o nosso chat, para que aqueles que tenham interesse em fazer algum comentário, fazer uma pergunta, se sintam à vontade, e, também, caso prefiram abrir o microfone, a câmera, para fazer o questionamento, também se sintam à vontade para isso. Mais uma vez, então, informo que vai, tem um formulário que foi disponibilizado no chat, para que aqueles que, queiram o certificado, só preencham o formulário, então, vai ser convidenciado o certificado, e também que essa, essa atividade está sendo transmitida pelo Facebook, também. Então, às vezes, tem algum colega, algum conhecido que tem uma facilidade em acessar pelo Facebook, também fica à vontade, da mesma forma, pode fazer os comentários e perguntas por lá. Então, acho que, mais uma vez, agradecer a presença de todos e de todas, desejar a todos uma boa noite, de troca de conhecimentos, e, nesse momento, passo a palavra para o professor Alexandre, que vai dar início à apresentação. Boa noite a todos. Como o professor Raul colocou, para nós é uma satisfação estar aqui partilhando conhecimentos, principalmente quando se trata de um projeto arqueológico de tamanha relevância. Lucas, pode passar, faço favor? Bom, aqui, o que nós veremos neste encontro? Primeiramente, a gente vai conversar um pouco sobre o que é um sítio arqueológico e por que pesquisá-lo. Depois, nós vamos também retomar algumas ideias concernentes à ocupação humana pré-colonial em território catarinense. Eu vou fazer essa exposição como uma forma de introduzir, uma forma de apresentar o projeto em si que o professor Tiago Torquato vai apresentar, que é exatamente a importância do monitoramento arqueológico em áreas litorâneas, os sítios indisibilizados, sambaquia anterior à última transgressão marítima e os processos formativos do sambaqui Monte de Trigo. Então, esse é o programa para o nosso encontro de hoje. Lucas, faz favor. Bom, primeiro, a gente, como é de praxe, como é de costume, nunca é demais lembrar que a arqueologia não é uma aventura. A arqueologia é uma ciência humana. cuja preocupação maior é buscar encontrar vestígios materiais que indiquem atividades humanas, diferentemente da paleontologia, porque existe ainda uma ideia de que o arqueólogo é aquele que procura dinossauro. E, desta forma, aqui é oportuno também dizer que é a paleontologia, se é assim que podemos afirmar, ela que procura o dinossauro, não o arqueólogo. Na verdade, a preocupação do arqueólogo é com os vestígios que indiquem cultura humana, ao contrário, então, da paleontologia que busca por fósseis. Pode passar, Lucas? Bom, o que é um sítio arqueológico? Vamos retomar alguns pontos. Nós, aqui, no caso, elencamos quatro aspectos. O primeiro é pensar o sítio arqueológico como um lugar, um lugar de história de longa duração. Também podemos pensar o sítio arqueológico como um ambiente, um ambiente modificado por atividades humanas. da mesma forma, podemos pensar o sítio como uma área que é delimitada pela ocupação humana, bem como um bem protegido, que, na verdade, tem a proteção do decreto-lei número 25, de 1957, da lei número 3.924, de 1961, e a nossa Constituição Federal, de 88, que também fazem a devida proteção. Então, a questão do sítio, a ideia de sítio arqueológico é uma ideia polissêmica, porque ela pode ter vários aspectos elencados no seu conceito. Pode passar, Lucas, faz favor. Bom, por que se deve, então, pesquisar o sítio arqueológico? É outra pergunta também que incomoda, é outra pergunta também interessante, pertinente, da gente enfocar aqui rapidamente. Então, nós elencamos três motivos. Primeiro, porque leva ao conhecimento de como funcionava e vivia determinado povo em diferentes épocas. Lembramos que a arqueologia também trabalha com o contemporâneo, por exemplo. por que é onde se encontram vestígios antrópicos, até então adormecidos, estão ali esperando, pelo arqueólogo, que indicam contextos socioculturais. Isso é importante também frisar. E, por último, por que é um meio de se reconhecer e valorizar o ambiente e a história local? aqui nós podemos inserir a ideia de patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio artístico. Então, vejo que a preocupação também ao se pesquisar o sítio tem a ver com a história e o ambiente local e, por sua vez, com a questão do patrimônio. Pode passar, Lucas, faz favor. Aqui nós apresentamos um mapa clássico do Padre Schmitz, onde ele faz a localização, os territórios de povos pré-coloniais. Nós temos desde os caçadores da Mata Atlântica até os Guarani no litoral. Vejo que a distribuição muitas vezes é concomitante, significando uma grande mobilidade social e não é aquela ideia de fixar, dizer que um povo vai de um ambiente, de um território, de um local a outro. Então, vocês vejam pelo mapa que há uma ideia de grande mobilidade social por parte desses povos ditos como pré-coloniais. Pode passar, Lucas? Bom, e aí também nós procuramos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos aqueles sítios já cadastrados. Então, nós temos os municípios de Joinville, São Francisco do Sul e Araquari, os quais fazem parte do projeto. Então, nós temos ali o Joinville com 35 sítios cadastrados, pré-coloniais, e dois sítios históricos, que remontam à época da colonização. Nós temos o São Francisco do Sul, o município de São Francisco do Sul, com 58 sítios pré-coloniais e seis sítios históricos da época da colonização europeia. E temos, enfim, o município de Araquari com 22 sítios pré-coloniais. E, por enquanto, nenhum sítio histórico cadastrado. Bom, pode passar, Lucas. Bom, então, agora, eu passo a palavra para o professor, arqueólogo e biólogo, Tiago Torcarpo. Obrigado, professor Mota. Acho que estão me ouvindo bem, né? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre sambaquis de maneira geral e, mais especificamente, o sambaqui Monte de Trigo, que foi identificado no decorrer das obras da BR-280 pelo arqueólogo Oscar. Bom, a pergunta inicial que a gente faz e que a gente já ouviu muitas vezes é o que são os sambaquis, né? Bom, essa pergunta ela é feita desde o primeiro europeu que pisou aqui no litoral e até antes disso, né? Acho que até quando os guaranis chegaram aqui no litoral e se deram de cara com esses montes de concha, essa deve ter sido uma pergunta deles também, né? O que é isso? O que isso está fazendo aqui? E, bom, explicações existiram várias, desde o ralo do dilúvio, né? Que com o fim do dilúvio toda aquela água foi drenada e fez esses acúmulos de concha e isso explicaria a presença de sepultamentos no meio daquelas conchas. Passando pelo lixo do índio, né? No momento em que os indígenas eram todo adjetivo que pudesse beneficiar a imagem do índio era utilizado, então, a teoria de que era o lixo, que o índio era tão vadio que soltava as conchas no próprio pé e ia formando aqueles amontoados. E teorias mais recentes da utilização como pavimento para a drenagem de umidade, cemitérios, que existem sambaquins monumentais e que o número de enterramentos identificados faz pensar que, com certeza, a gente não tem, não sabe da quantidade de cerimônias e a importância real daquele espaço, mas que, com certeza, o enterramento de seus entes queridos era uma função daquele espaço. Passando por marcadores territoriais, com esses enormes, esses enormes amontoados de concha, uma demonstração de poder, de dominância do território, a respeito das pirâmides do Egito, para mostrar essa força, essa pungência do grupo, e entre outras teorias que são discutidas. uma coisa interessante é que a gente não pode nem considerar estritamente nem desconsiderar nenhuma delas, porque ainda é uma pergunta muito, muito, muito importante, porque cada sambaqui é um caso, cada contexto arqueológico vai ter elementos que vão se diferenciar de outros sambaquis. E essa complexidade dos testemunhos vão desde do seu tamanho, é claro que os sambaquis monumentais, os gigantescos na beira das lagoas, na beira da praia, são, assim, foi o primeiro alvo, o primeiro vestígio a ser identificado, o primeiro sítio a ser percebido, mas a gente percebe durante os trabalhos que existem muitos outros tipos de sambaquis, sambaquis sem ossos, sambaquis sem sepultamentos, sambaquis pequenos, sambaquis não anticulares, que não passam de apenas camadas, então, essa infinidade de formatos também reflete a sua funcionalidade, né, a gente sabe que a funcionalidade dos sambaquis estudados aqui no litoral catarinense, elas têm uma diferença quando comparadas com o litoral do Rio de Janeiro, por exemplo, onde existem muito mais evidências de uso habitacional do que propriamente aqui em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, recentemente, em 2018, escavamos no sítio Ilhota, no sítio Ilhota 2, onde foi demonstrado o uso de cemitério, o uso cerimonial, ele se tratava de uma antiga ilha, e o uso, nenhum elemento considerado habitacional foi encontrado, e apenas só cerimoniais, e a análise de fauna também corroborou isso, vestígios. Então, a exemplo desse, existem uma infinidade de outros sítios que vão apresentar funções distintas. Pode passar, Lucas? Então, essa diversidade de sítios, ela, existem, além disso, uma outra dificuldade de se identificar esses vestígios que diz respeito ao seu local, o local de implantação desses sítios, que normalmente são sítios litorâneos, próximos desses, de ambientes estuarinos, principalmente, ambientes de lagoa, onde tem recursos de moluscos e outros animais, onde se praticava pesca, então, esse ambiente naturalmente exige a presença de conchas, os fundos de lagoa, de maneira natural. isso faz com que essa proximidade cause certa confusão, quando a gente não tem os sítios monumentais, quando a gente trata com sambaquis de pequeno porte, sambaquis com lentes de concha e próximos desses contextos naturais, exige do arqueólogo um conhecimento, tanto assim como da arqueologia, conhecimentos multidisciplinares, conhecimento de geologia, conhecimento de geomorfologia, de biologia, que ele vai cruzar essas informações e tentar identificar o potencial antrópico ou não dos contextos identificados. Essa problemática vão desde acompanhamento dessas grandes obras, tanto projetos pequenos que se encontram nesse ambiente. Pode passar, Lucas, por favor. então aqui a gente percebe que essa região São Francisco do Sul, como sabido, é uma região de baixa altitude, então é muito suscetível às variações do nível do mar, que ainda hoje apresenta um ambiente, uma grande quantidade de mangues, lagoas, regiões entre marés, que ainda apresentam essas quantidades, esse tipo de ambiente similar ao que possivelmente os sambaqueiros ocupavam no passado. À direita a gente tem uma vista aérea da área do sítio do Sambaqui Monte de Trigo, realmente não tem montícula, não é por causa da vegetação, é um sambaqui que está enterrado, ele não, é uma lente de concha que está sob a areia de duna, é uma duna estável, e a gente percebe que ao fundo existe uma elevação, ele está à beira, está próximo dessas montanhas aqui da região. Pode passar, por favor? Então, aqui, a primeira dificuldade do arqueólogo em campo, que é distinguir processos deposicionais naturais, que ocorrem, e estão ocorrendo nesse exato momento, nessas regiões, e as construções antrópicas. Então, uma avaliação da estratigrafia é muito importante nesse momento, que identificar desde como as conchas estão organizadas naquele contexto, qual a característica sedimentológica dos sedimentos no contexto das conchas e nas camadas onde não tem conchas, se são sedimentos argilosos, arenosos, qual a possível origem que fez com que aquele sedimento fosse parar naquele local, e uma série de informações que vão ser cruzadas com o relevo da região, se aquele poderia ser um fundo de camada natural ou não, para se realmente chegar à conclusão. É muito mais complicado do que muitas vezes encontrar, por exemplo, um sítio cerâmico, você encontra uma cerâmica com características arqueológicas, ou é uma ocorrência ou é um sítio, da mesma forma os materiais líticos. Os sambaquis têm essa dificuldade, principalmente porque muitas vezes as camadas não apresentam ossos à primeira vista, muito menos material lítico, que a gente sabe que são muito mais difíceis de ser encontrados. Eles comumente estão presentes, mas não em perfis ou à primeira vista. Pode passar, por favor? Bom, para a análise dessa estratigrafia dos sítios arqueológicos, a gente usou um método de análise estratigráfica chamado de arqueofáceas. Bem resumidamente, de maneira resumida, ele pode ser descrito como um primeiro passo à descrição detalhada em campo, porque essas camadas estratigráficas, que são a sequência de deposição, seja ele de concha, seja ele de areia, de argilas, ela precisa, o detalhe, os detalhes de campo são muito importantes para a observação do arqueólogo, saber as feições, a presença de lentes de carvão que muitas vezes são destruídas no próprio mexer do sedimento, a característica argilosa ou não, todos os detalhes de cada camada têm que ser muito bem descritos em campo para depois essa informação ser cruzada com outras informações das camadas analisadas. O material enviado para o laboratório, segundo o tópico, ele vai passar por análises, no nosso caso fizemos análises concliológicas, depois vamos mostrar um pouco mais na frente um resumo de como foi feito para caracterizar a comunidade de moluscos, a partir das conchas e datações das principais camadas identificadas. E depois, revisando o biográfico, como a gente sabe, cada região precisa desse estudo para poder ver desde o contexto arqueológico até o contexto da paisagem, as possíveis alterações delas no percorrer do tempo e a interpretação das arqueofáceas de acordo com os processos deprofacionais naturais. A gente, esse método ele busca caracterizar cada camada e identificar se o mesmo processo que deu origem a uma camada ele se repete ao longo da estratigrafia. Para você identificar a repetição desde eventos naturais ou a repetição de eventos antrópicos por meio de uma caracterização detalhada da camada estratigráfica. Pode passar, por favor. Então, aí, só a exemplo didático para mostrar mais ou menos como foi feito. Então, foram feitos seis coletas e seis pontos retirando uma coluna inteira onde foram tiradas amostras de tamanho padronizado indo até a camada a parte estéreo. Então, foram um total de seis locais com totalizando 29 amostras confiliológicas. Essas, todas as amostras foram levadas para o laboratório triadas cada concha identificada separada por tamanho por espécie e pode passar por favor. E aqui também a título de sua demonstração aqui a da amostra 1 é identificada a quantidade às espécies feito um estudo dos nichos ecológicos de cada espécie de moluscos identificados. O que são os nichos? São as características tanto bióticas e abióticas que cada espécie necessita para se desenvolver. Então, por meio disso eu consigo identificar se a espécie tem uma característica de ocupar fundo de lagoa, áreas de mangue, se ela é mais ou menos suscetível a luminosidade, se ela é exigente ou não a oxigênio na água, eu consigo determinar um determinado um determinado ambiente onde ela tem maior preferência para ocupar. Então, tendo isso eu consigo de maneira indireta descrever aquele ambiente de maneira natural, né, como quais características que aquele molusco foi ou coletado, né, onde ele foi coletado, onde ele foi, ou então, qual as características do ambiente quando o ambiente, quando o local for um depósito natural. Pode passar, por favor? Então, aqui, a gente percebe, foi levado em consideração, desde a diversidade de espécies, quais os nichos, como eu comentei, os taxos de ostra e a idade da espécie anamalocardia, que é a espécie mais presente no contexto e de maneira geral, exceto alguns sítios, né, mais interioranos, como foi o caso do Ilhota, onde há outras espécies, anamalocardia brasileira é o que predomina nesses contextos de samba aqui. Pode passar, por favor? Aliado a isso, em busca dessa caracterização, foram feitos coletas, foram quatro coletas para datação de sedimento, pelo método de luminescência óptica estimulada, com dez alíquotas, foram coletados aqui embaixo, nesse perfil, foi o perfil justamente exposto pela máquina, a história que a prefeitura abriu um canal para escoamento da água e expôs um perfil de conchas. foi com base nesse perfil que foi caracterizado o sítio monte de trigo. Então, foram pegos quatro amostras desde a camada inferior, exceto a camada mais superficial, que ela não tinha conchas, era uma do mistério, e foi mandado para a datação. Pode passar, Lucas? Tiago, bom, oi? Desculpa te interromper, só respondendo, poderia só responder a pergunta do professor André Luiz Soares, que é justamente um pouco naquilo que você estava falando do perfil, só enfatizar, como foi localizado o sítio se não há montículo? Se não há montículo? Isso, como ele foi encontrado no sítio? É, já vamos chegar nisso. É que, na verdade, o contexto, a princípio, quando foi aberto a trincheira ali pela prefeitura, não se tratava, não se tinha muito bem definido um sambaqui. A princípio, era mais um fundo de lagoa, como tem em toda região, e de maneira comum naquela região. O que chamou a atenção dos artólogos quando a gente foi para visualizar, é a presença de camadas, uma camada de sedimento, uma duna transportada pelo vento, entre uma camada de conchas e outra. Então, essa duna, ela indica, no caso, um período onde aquele ambiente estava exposto, não estava embaixo da água, e foi coberto por duna. E uma concentração muito grande de conchas, de conchas e pequenos lentes de carvão bem decompostos. Então, a gente não conseguia coletar o carvão, mas ele tinha pequenas lentes de carvão que, no meio dessa maior concentração de conchas, e todo o resto dessa artigrafia eram conchas com sedimento. Mais para frente, acho que já vou conseguir esclarecer um pouco melhor a dúvida. Outra informação importante que a gente tem que ter, como foi comentado, dessas variações climáticas. Quando a gente trata de chamados paleoíndios, que geralmente são datas muito recuadas, as variações climáticas, variações de temperatura que influenciam diretamente na vegetação e principalmente no nível do mar, elas são muito mais importantes, muito mais representativas para entender aquele contexto, entender aquela paisagem. Então, aqui uma imagem foi produzida pela Univille num artigo sobre o Sambaqui Casa de Pedra, também ali de São Francisco. Nela tem uma 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 paleopaisagem de 5.500 anos, com um nível do mar a 3 metros e 20 de altura. Então, a gente colocou o Sambaqui Monte de Trigo, plotou nesse mapa, a gente percebe que nesse momento ele está submerso. ele está em uma região, ele está submerso, o que não acontece atualmente. Pode passar, por favor? Esse é o Sambaqui Ilhota, esse pontinho vermelho. Aqui é só para ilustrar a grande transgressão marinha que aconteceu nesse período citado na imagem anterior, que foi por volta de 5.500 anos, onde foi a última grande transgressão marinha. E que pode voltar, isso, depara no meio aí, Lucas, por favor. Não pode voltar, isso. Então, a gente percebe que nesse período, grande parte do litoral brasileiro, mas principalmente do litoral catarinense, que tem essas formações do quaternário mais, mais, com altitude mais baixa, se tornaram esse tipo de ambiente, um ambiente com lagoas rasas de dois, um, dois, três metros de profundidade, uma grande extensão com meandros, que são ambientes muito favoráveis para a proliferação de moluscos e muito favoráveis para a proteção de peixes, os estuários utilizados para a reprodução de peixes. Então, os dados arqueológicos que nós temos atualmente de Sambaquis, que a maior parte das vezes são os sítios mais antigos, eles têm geralmente início nesse período, onde aparentemente houve um boom populacional, uma explosão populacional dos grupos sambaqueiros que tinham uma cultura, uma cultura adaptada a esse tipo de ambiente, ambiente de pesca, de coleta, de coleta de moluscos, de pesca e de também caça nesse ambiente florestal do entorno. Então, esse ambiente é totalmente propício para esse modo, esse modelo econômico usado pelos grupos sambaqueiros. Então, a gente percebe que a partir desse momento existe um grande número de sambaquis e, dá sequência no vídeo, Lucas, por favor, e que esses sambaquitos eles vão sendo, eles vão acompanhando esse nível da água em direção ao litoral. Então, a gente tem alguns trabalhos desde o Andréas aqui na região de Laguna com as datações que demonstram isso também. Então, grande parte do conhecimento arqueológico se trata desse segundo momento, dessa recuada, do momento em que o nível do mar houve essa regressão marinha e os sambaquis vão acompanhando essa regressão. Pode passar o slide, por favor, Lucas. Então, voltando com todas as informações que nós coletamos, desde as datas, análise conciliológica, análise da paleopaisagem da região e nós conseguimos chegar num resultado que nos surpreendeu de certa maneira, porque nós temos aqui, então, a primeira camada, a camada mais inferior, com a data de 8.480 anos, que é uma camada com a que apresenta realmente sedimento mais argilo arenoso, uma composição de conchas, de uma lacológica característica de mangue, porque se trata de um final de um período, um final de um fundo de lagoa, com a presença de ostras e outros moluscos, gastrópodes mais desse ambiente. Depois, na segunda camada, uma camada de areia, uma camada de areia estéreo, que foi transportada pelo vento, as características delas são um transporte eólico, nessa camada com uma data de 7.900 anos, as conchas presentes nelas, as raras conchas, são decorrente da perturbação das camadas limítrofes, então, a composição dela tem um meio termo entre as camadas que estão em limites a ela. E ali na terceira camada, onde nós temos verdadeiramente o Sambaqui, o contexto arqueológico, a camada arqueológica, e a única estratigrafia arqueológica dessa estratigrafia. Nessa camada nós temos uma concentração muito grande de conchas, nós temos os dados de, os dados referentes à idade, ao tamanho dos moluscos, indicam uma seleção de indivíduos adultos, diferente de outros, dos outros contextos, onde tem a proporção entre indivíduos adultos e imaturos, é uma proporção dita natural, de ambientes naturais. Então, na camada 3, a gente tem ossos de peixe, a gente tem concreções, ossos de peixe e concreções com marcas de queima, temos essas lentes de carvão, que infelizmente não foi possível datar, não foi possível a coleta delas, porque elas, a gente chama, na arqueologia a gente tem muitos vestígios, que nós chamamos de vestígios fantasmas, existem sepultamentos fantasmas, que as pessoas não conseguem tirar ele, que ele já está em um estado avançado de impacto químico, que a manipulação dele faz com que ele desapareça. Era mais ou menos essa a situação dos carvões, mas a presença dos ossos queimados e da concreção demonstra o uso do espaço com estrutura de combustão e essa seleção de conchas. E sim, o que chamou também muita atenção foi que a camada quatro, ela é um fundo de lagoa com as características conquilológicas, demonstram isso também, desde as características sedimentológicas, com o sedimento mais argilo arenoso, e também o início, a parte de baixo dela, com características com espécies relacionadas também à mangue, o centro dela, totalmente com espécies de fundo de lagoa, com predomínio absoluto das anomalocardias, e a parte superior dela também com espécies relacionadas à mangue. Isso acontece porque essa subida e essa descida do mar, ela não acontece assim de uma hora para outra, centenas e centenas de anos, e esse ambiente vai sendo aos poucos coberto pela água, e nesse processo de elevação marinha, o ambiente não vira de uma hora para outra fundo de lagoa, ele passa pela transição e geralmente com características de mangue, então a composição conciliológica tende a ter essas flutuações, essa variação entre as partes limítrofes das camadas e o meio da camada, que é propriamente o fundo de lagoa. e depois a camada 5, 1, uma duna, uma areia transportada pelo vento sem presença de conchas. Então a gente percebe na estatigrafia um ciclo natural, que começa na camada 1, fundo de lagoa, o mar regride, a duna cobre, e depois, só que no meio desse ciclo, a ocupação humana, e depois sobe a lagoa. Uma descrição bem que o Bigarela usa muito para aquela região, e que a gente vê muito nitidamente nessa estigrafia, é que o seguinte, após a primeira ocupação, após a primeira regressão marinha que deu origem à camada número 1, o ambiente ficou seco, foi tomado por uma pequena duna de areia, mas ele ainda estava muito próximo de ambientes de mando, de fundo de lagoa, explorados e utilizados dos grupos sambaqueiros. Só que a presença dessa pequena duna fez com que provavelmente esse local fosse mais seco, com menos umidade do entorno, que era mais lodoso, mais argiloso. Então, essa pequena duna foi utilizada para ter início esse samba aqui, foi construída essa camada que no momento, após todos os efeitos estafonômicos, que incluiu a subida do mar, ele estava aproximadamente com 12 a 15 centímetros de espessura essa camada, onde eles estavam próximos dos recursos naturais que eles habitualmente exploravam, exploravam, que são áreas de regiões de manga, de lagoa e tudo mais, e estavam em um ambiente relativamente mais seco do que o entorno, por causa da camada 2. E aí, depois, num próximo, num outro período, com essa última grande transgressão marinha, transgressão marinha, deu origem a camada 4. Então, a gente tem, a gente percebe que é um número elevado de sítios que foram invisibilizados por essa grande transgressão marinha. Então, assim, como eu falei antes, grande parte do nosso conhecimento arqueológico é a partir da regressão da última transgressão marinha há 5.000 anos. Então, muito pouco se sabe sobre esses sítios anteriores a essa transgressão marinha. A respeito dos sítios da antiguidade deles, a gente tem ali o sítio Casa de Pedra que está e foi construído, foi escavado pela Johnny e a equipe e foi construído, teve início no período do máximo transgressivo. Então, eles são praticamente no mesmo período, mas como o sítio Monte Trigo estava em uma região mais baixa, ele foi invisibilizado, ele foi coberto por esse fundo de lagoa e aí também a gente pode levantar as suas discussões quanto a importância de trabalhos de monitoramento nessas obras. Porque são regiões onde teoricamente fundos de lagoas são tidos como ambientes estéreis, na arqueologia de maneira geral, você vai escavar um PT, ah, eu tenho lagoa, pode parar, eu cavo 30 centímetros fundo de lagoa, se tem como fundo de lagoa como uma camada estéreo, aí a gente percebe que esse ambiente muito dinâmico, muito suscetível a essas variações do mar, o fundo de lagoa não necessariamente é um ambiente estéreo, ele pode estar encobrindo sambaquis e outros sítios que estavam naquela região. E essa é uma importante contribuição, digo, porque conseguimos, claro, com muita sorte, porque são acasos, muitas vezes, que nos levam a certos sítios, a gente na arqueologia funciona assim também, e conseguimos demonstrar essa presença desse sítio anterior a essa última transgressão marinha. Então, acho que a princípio é isso, qualquer, mais alguma dúvida aí, a gente pode ajudar a esclarecer. Raul. Beleza, Tiago, muito obrigado pela exposição, muito bacana, é uma quantidade de informações bastante significativa, se a gente pensar em termos de contexto, enfim, tudo o que é possível explorar de um sítio arqueológico sendo aqui, ainda mais nesse contexto em que a gente consegue perceber ali uma intersecção, processo de transgressão, regressão marina, muito bacana mesmo. E parabéns por ter conseguido captar essas características desse sítio, que também, como tu falou, é um achado, uma sorte bastante grande encontrar um sítio desse contexto. Então, agora no momento fica aberto para perguntas, para considerações, também queria aproveitar e agradecer ao professor André Soares, grande parceiro nosso aí, da Espaço de Antologia, que já desenvolveu projetos com a gente, inclusive, professor, se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, também os demais presentes, está aberto para considerações, basta abrir o microfone e a câmera aí. Alguma pergunta? Posso fazer uma pequena consideração? Por favor, Oscar. Estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Só esclarecer para o professor André, que ele levantou dois questionamentos ali, e o Tiago explicou como foi encontrado o sítio, eu gostaria de dar uma explicaçãozinha um pouco melhor sobre isso. O professor falou ali que havia entendido que foi na hora do corte da pista. Não foi, tá, professor? Esse corte foi feito pela prefeitura numa vala a mais ou menos dois metros a três metros da faixa de domínio da pista, então estava fora da área de marcação da obra, tá? E ela foi evidenciada por essa abertura de obra. A equipe de campo, o pessoal da parte ambiental, da fugir da antifauna, é o primeiro a entrar nessas áreas. E eles acharam umas conchas e prontamente me indicaram, foi o André, a gente não está mais conosco, e me ligaram. Eu fui lá e veio justamente essa dúvida que o Tiago falou, que é difícil, porque nós estamos numa região de fundo de lagoa e não estava bem visível, sabe? As escamadas de tatigrafos. Mas encontrava alguma diferenciação ali que não era somente um fundo de lagoa, mas não foi no corte da pista, tá? Foi nessa, nesse corte da prefeitura, um pouco fora, a gente depois evidenciou que poderia ser um samba aqui, foi abrindo a malha, e onde foi encontrando o coxa, a gente foi abrindo a malha, aumentando, né? A área de, de que poderia ser o sítio. E ela entrou adentro da faixa de domínio, aí sim, se deu a necessidade do salvamento. Eu gostaria de falar daí, um pouquinho mais me estendendo, se for permitido, a importância da educação patrimonial e do monitoramento arqueológico, nesse contexto de uma obra desse tamanho, em áreas complexas como são essa de São Francisco, como é essa de São Francisco no fundo de lagoa, né? É uma obra que tem quase 80 quilômetros, divididas em três lotes, monitoramento tem que passar em todos os lotes que tem frente de trabalho. Então, é justamente na educação patrimonial que a gente dá os princípios do nosso trabalho e o que é importante para nós, para quando surgir alguma dúvida, nós prontamente sermos chamados. Foi o que aconteceu, a gente tem conversas informais, não somente em educação patrimonial dita, mas conversas formais no campo, com os colaboradores, com os colegas da parte da gestão ambiental, que é o caso, foi o que aconteceu, eles acabaram avistando e me chamando. Então, isso é a importância da educação patrimonial e do monitoramento arqueológico, nós não somos meramente cães de guarda, como o Valdir fala, esse é um trabalho de pesquisa continuada, então a gente tem que divulgar, está sempre correndo atrás, para abrir o leque e mostrar a importância disso, porque esse é o povo que vai nos ajudar quando nós não estiver naquele momento, naquele local propriamente dito, esse povo vai nos ajudar. Então, a arqueologia, o meio ambiente, todo esse povo não somos inimigos da obra, ou os chatos da obra, a gente está lá para ajudar, para trabalhar juntos, somos parceiros. Então, acho que era só esse esclarecimento que eu tinha para dar sobre o descobrimento. Vou fechar meu microfone. Muito obrigado, Oscar. A questão que o professor André perguntou, eu acho que em que medida essa abordagem obriga a revisão de toda a literatura com a questão dos fundos de lagoas como camara estéreo e a proposta, seria uma proposta de um modelo de ocupação vitorânea. Bom, assim, o conhecimento sobre o fundo de lagoas e a questão dos, a questão da presença de, a presença de sítios anteriores a ele, acho que é uma questão sabida, que a gente, porque desde a arqueologia subaquática, os estudos de variação climática, que a gente sabe que o nível do mar teve bem mais recuado que o atual, então, poderiam existir milhares de sítios que foram ou destruídos ou estão submersos pelo abaixo do mar, a arqueologia subaquática já lida muito mais com isso, dessa questão desses sítios invisibilizados, é uma questão que já era sabida, mas muito pouco falada justamente pela questão, pelo, pela problemática que ela envolve, né, pela, pela questão de, do, do, do incerto, né, porque procurar um sítio arqueológico, um trabalho de monitoramento, a gente faz as obrigações, faz as investigações, o projeto proposto no IFAM, só que, no fundo, a gente faz, por exemplo, um PT de um metro de profundidade, que é onde a cavadeira alcança, mas a gente, no fundo, sabe que poderiam, podem existir sítios a três metros de profundidade, mais, a depender da região, das dinâmicas geomorfológicas de cada região, né, então, assim, os modelos, acho que, acho que não chega a alterar essa proposta desses modelos, mas ele serve como um alerta, né, para os arqueólogos que estão, que estão na frente de trabalho, que estão escrevendo projetos, que estão trabalhando para ficar atentos e para, como eu falei, ah, escravei um PT de 40 centímetros, fundo de lagoa, né, então, calma, né, vamos fazer aí um metro de profundidade, vamos investigar, porque essa possibilidade, ela, a gente sabe que sempre existiu e esse sítio serve para nos alertar, para mostrar, opa, calma aí, tem, anterior a esse fonte de lagoa, pode existir alguma coisa, acho que é muito mais nesse sentido. Raul, ou quem queira, eu gostaria de acrescentar essa questão da importância de de fato se ter cuidado a esses contextos, né, principalmente num ambiente como esse, que ainda hoje a gente percebe uma variação muito grande, de manhã a gente passa pelo canal do linguado, tem áreas expostas, já da tarde a gente passa lá de novo, enfim, a área está toda submergida já, e essas variações num longo período, essa, todo o quaternário, existe sim uma sobreposição de camadas e esse perfil que foi analisado no ciclo Monte de Trigo, ele é um bom exemplo de um ambiente, de um espaço que tanto se fala na literatura, mas que fica tão difícil às vezes a gente conseguir identificar, encontrar, para mostrar didaticamente como que esse processo acontece. E uma outra, e uma coisa que é muito importante, é que esses sítios que por vezes eles são invisibilizados, eles, logicamente, eles não são aqueles enormes montes de concha, né, que a gente tem, que são as principais referências quando se fala em Sambaqui, tanto para a região da Baía da Vabitonga, quanto para outras regiões litorais de Santa Catarina, ao menos o Rio Grande do Sul e Paraná, no entanto, eles fazem parte de um sistema de ocupação, de um sistema de subsistência que também deve ser considerado. Então, ele nos permite já pensar que, assim como a gente às vezes faz as inferências sobre os contextos que a gente encontra dos sítios míticos, as margens dos pequenos corregos, dos grandes rios, mesmo para esses sítios guarani, então, as grandes áreas de captação, né, de recursos dentro de um tecoá, isso também a gente tem que começar, não que seja começar, mas a gente tem que olhar com mais atenção também para os sambaquis, né, porque não só de grandes montes de conchas, de grandes sambaquis monumentais, essas populações viviam, né, o sistema de assentamento deles, todo o processo econômico, de subsistência, mesmo de transito, de território, né, de deslocamento no território, ele também deixa esse tipo de registro, que são esses pequenos sítios, como se fossem, de fato, acampamentos, que num processo desse acaba sendo totalmente soterrado, nas linhas de costa onde a gente tem uma movimentação eólica maior das dunas, isso ocorre, né, também tranquilamente, num dia de vento nordeste, o concheiro, ele é facilmente, o concheiro baixo, né, claro, ele é facilmente soterrado, agora, num ambiente que é, como ali na Baía da Barbiton, agora a gente já tem as dunas hoje mais estáveis, de fato, a partir desses cortes, dessas evidenciações de perfil, é que a gente consegue identificar esse tipo de, esse tipo de contexto. de novo, a gente tem muita sorte em ter encontrado esse, esse sítio, e ele reforça, né, muito a importância desse tipo de atividade de monitoramento, e principalmente de educação patrimonial, junto aos colaboradores, porque a gente precisa também da cooperação, né, de quem está na frente de obra, de quem está atuando ali, porque se o pessoal não coopera, se o pessoal não, não se sensibiliza, né, exato, não compreende isso, a importância do patrimônio arqueológico, dificilmente a gente tem êxito, né, como a gente teve nesse projeto especificamente. Então, não sei se mais algum, teria mais alguma colocação, uma contribuição, uma pergunta? Bom, então, eu acho que nós podemos, acho que, encerrar, né, eu quero encerrar agradecendo mais uma vez ao Tiago, pela exposição, brilhante, pelo profissional Alexandre, também pela condução inicial, porque foi muito bacana, esclarecedora, para a gente entender o processo, né, como a gente chegou nesse projeto, nesse sítio, o que nos ampara. Também ao Oscar, pela contribuição muito importante sobre o monitoramento, que, nada é como uma pessoa experimentada no trecho, aí, né, para nos transmitir essa questão da importância dessa atividade, e também desse dia a dia com os trabalhadores, e agradecer a todas e a todos que participaram conosco, espero que tenha sido uma noite bastante agradável, uma, um momento de aprendizado, né, de um conteúdo bastante interessante, que a gente não encontra, assim, tão facilmente nas lives, aí, hoje em dia. então, mais uma vez, muito obrigado, todos e todas, boa noite, e, ah, também gostaria de lembrar o pessoal de colocar, de preencher o nosso formulário, né, para receber depois o certificado. Então, preenchem o formuláriozinho que está no nosso chat, e para depois a gente estar encaminhando do certificado para os que participaram. Também, professora Alexandre, Thiago, tiverem mais alguma consideração final? É, também gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, na verdade, é uma, uma, essas lives, é uma oportunidade que, às vezes, a gente não, não fazia, né, por ter outros, outros meios de divulgar pesquisa, mas que a gente percebe, consegue atingir, muitas vezes, pessoas que estão interessadas no assunto, que estão longe, que não poderiam ter um acesso tão fácil, tão dinâmico como, como essas transmissões de hoje em dia. Lembrando também que, às vezes, quem está fazendo algum trabalho na região, ou está, tem alguma dúvida sobre o trabalho que foi feito pelo espaço, né, entre em contato, manda um e-mail, a gente está sempre disposto a trocar informação, que é assim que a gente se sustenta, na verdade, é assim que a gente constrói o conhecimento, e, então, estamos abertos aí às dúvidas, fale agora, ou pergunte depois, tanto faz, e só quero agradecer, agradecer, professor Mota, quer alguma coisa? Tranquilo, tranquilo. professor Valdir? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, o trabalho foi muito bom, né, porque aí todo mundo que está falando aqui hoje, não é... professor, acho que seu áudio está um pouco baixinho, né, melhor agora? Não, continua baixo. Então, parabéns aí para todos, trabalho em campo também foi bom, né, foi bem puxado, foi bastante, bastante, abri bastante trincheira, né, e, mas o resultado muito bom, parabéns aí todos, e um bom trabalho aí, especialmente o Tiago aí, pela, toda essa, essa interpretação da fauna, isso é só para o Tiago mesmo, aí a gente não consegue acompanhar bem não, né, muito bom. É isso mesmo, eu acho que, é, consegui, onde que tira leite de pedra, o Tiago tira a história das conchinhas ali, né, acho que tem coisas que, é muito bacana essa questão ecológica, é fantástico, mesmo, o Tiago está mesmo de parabéns, é um, é uma área incrível que ele domina muito, muito bem mesmo. Então é isso pessoal, valeu, uma boa noite, bom descanso, e até uma próxima live aí, Espaço Arqueologia. Tchau.